Evidentemente que não são todos que passam por isso que eu vou falar nesse vídeo Mas é uma situação bem recorrente E que isso serve de um certo alerta Para quem traz planos de vir para cá, para quem quer vir para cá E eu acho muito válido a gente fazer esse comentário aqui Tem uma mosca aqui me perturbando, galera Mas eu tomei banho, hein? Aí, vamos assim, vai ser assim mesmo, tá? Então o que é que acontece? A pessoa muitas vezes no Brasil, ou seja lá no país de origem Prepara suas malas, a pessoa corre atrás de documentos Para chegar aqui da melhor forma legalizada possível E faz um planejamento financeiro E a pessoa vem para cá, gente, acredito eu, com uma grande parte Uma grande maioria, sem já ter de imediato um emprego, um serviço garantido Muita gente vem nessa condição Muitas vezes essas pessoas chegam aqui, encontram um trabalho simples Valores em que se pagam valores mais baixos Porque justamente aqueles empresários Ou aquelas pessoas que têm uma equipe de trabalho pequena Por saber que o compatriota está chegando aqui sem recurso nenhum Está nos primeiros dias, não conhece nada E muitas vezes oferece um salário, um valor diário baixo, né? Que geralmente gira em torno aí de 30 euros Ou um pouquinho mais Com tarefas bem simples Para essas pessoas começarem aqui A serem inseridas aqui já numa rotina de trabalho E aí é que está o negócio As pessoas às vezes no Brasil ocupavam uma função que tinha um trabalho um pouco mais leve Tinha também muito aquela coisa das condições trabalhistas, né? No Brasil que às vezes tem um pouco mais de preocupação com certas coisas O empregador no Brasil às vezes Acredito eu, tá gente? Isso aqui não é regra Se tiver alguém aí assistindo esse vídeo Que de esporte também É só pôr aí nos comentários Mas no Brasil Há uma preocupação um pouquinho maior do empregador Com aquela coisa do vínculo Que o empregado acaba tendo com o emprego E o empregador muitas vezes tem aquela preocupação Daquele funcionário A mão depois não levar aquilo para a justiça Para exigir indenizações e coisa e tal Aqui a coisa é mais corrida A coisa é mais acelerada Não há muito essa preocupação por parte de quem está dando essa oportunidade A pessoa chega às vezes aqui numa quarta-feira Na quinta-feira, na sexta E já tem alguém Olha, vamos ali participar de uma pintura De uma casa comigo ali Vamos para a tarefa tal, assim, assim Vamos trabalhar numa empresa de mudanças E a pessoa, por necessidade, né? A pessoa para e pensa assim Poxa, eu acabei de chegar Eu estou na casa de fulano Por mínimo que seja Eu preciso colaborar E eu vou topar, né? Então a pessoa acaba indo Eu passei por isso, tá gente? Eu conheço diversas experiências desse tipo E a pessoa vai Muitas vezes na primeira semana, na terceira A pessoa já está fazendo aqui alguma coisa De forma meio que informal A verdade é essa Eu queria deixar bem claro nesse vídeo aqui Que a gente é totalmente contra A imigração ilegal, tá? Nosso canal não apoia isso A gente aconselha as pessoas Para que façam aquilo que é certo Procurem as leis Procurem fazer tudo de forma Que não dê margem de chegar aqui no aeroporto Ter uma surpresa desagradável E também, mesmo já estando aqui Estando atuando em alguma coisa Não ser abordado aí na rua Por um policial Alguma coisa do tipo E acabar tendo problemas piores Então, voltando aqui ao foco do vídeo As pessoas Acabam aceitando essas tarefas E vão, né? A gente aqui não está Não está fazendo um julgo aqui Se a pessoa deveria aceitar ou não Porque cada um sabe Onde seu calo aperta A pessoa tem uma necessidade de colaborar Quer agradar ali A pessoa com a qual ela está hospedada Na casa E tem que apresentar algum valor E a pessoa vai Mas O que acontece muitas vezes Quando a pessoa vai? Gente Tem tarefas e tarefas Ontem mesmo Eu estava vendo um podcast De uma brasileira Que foi para a Irlanda E ficou lá em Dublin E uma menina jovem Dos seus 22 anos E tal E nesse podcast Ela estava dizendo Que passou por momentos Muito difíceis Lá na Irlanda Em relação a esse assunto Que eu estou falando Justamente nos primeiros dias Se eu puder Eu vou deixar um trechinho Da imagem dela aí Pequenininho Só para vocês terem uma noção E ela Sofreu bastante Ela foi trabalhar Numa rede de lanchonete Parecida com o McDonald's E chegando lá Nos primeiros dias O proprietário lá O gerente Ela não sabia falar português Ela explicou isso Que não sabia falar português Deixou bem claro Quando ela se candidatou A vaga Logo de cara As pessoas chegam Novinhas Cruas E são jogadas E são jogadas Para as piores tarefas Para as tarefas Mais árduas E ela de cara Já foi para o turno da noite Então o novato Já chega Ralando à noite Vamos dizer assim Para a surpresa dela Ela Foi colocada Numa situação de atendimento Às pessoas Ou seja Ela teria um contato Direto com o público E que faria um uso verbal Um uso de palavras E ela não sabia inglês E ela tentou explicar isso Lá para a pessoa Que estava Como chefe dela Lá E essa pessoa Foi um pouco Ruida Foi um pouco Incompreensiva E disse que ela teria Que aprender Aos trancos e barrancos E ela se viu Em situações Assim meio que Constrangedoras Diante do cliente Sem saber Falar o inglês E depois disso Ela própria sugeriu Sair daquela função Ali de dar atendimento No atendimento ao público Sugeriu que ela ficasse Fazendo a limpeza Da loja E nessa limpeza Ela encarou o banheiro Encarou um monte De situações De muita sujeira Que ela viu E teve que encarar Até Depois dali Ir para uma outra Situação Que ela comenta E ela conseguiu Um emprego Numa empresa Ligada a construção Civil Mas ela não Botava a mão Em nenhuma ferramenta Não fazia massa Não era nada disso Ela não atuava Como pedreira Digamos assim Essa empresa Tinha diversos Contêineres Onde as pessoas Usavam como Casa de banho Os funcionários Daquela obra Usavam aquilo ali Como casa de banho Outros Outros contêineres Era Escritório E tal E ela ficou incumbida Da limpeza Desses contêineres E lá também Ela viu horrores Nesses contêineres Principalmente Os que eram Casa de banho Tipo Tinha gente Que se mijava Cagava lá Sabe Era um serviço Horrível Mas era Mas era muita sujeira Então Ela estava ali Semanas Veio um trauma Veio um choque Na cabeça dela E aquela velha Pergunta que a pessoa Faz a si própria E tem muita gente Que desiste Esse é o grande problema Desistência O que que eu estou fazendo Aqui Será que no meu país Eu estaria passando Por isso E gente Bate uma mistura De sentimento Horrível Eu já passei por isso E posso dizer Na pele Para vocês O que que aconteceu Numa das vindas Minhas para cá Eu de cara O que eu consegui Foi um emprego Numa empresa Que fazia entrega De imóveis Aqui de uma grande empresa Chamada Ikea Ou outro Chamamos de Ikea Que é como se fosse Saiu uma Casa Bahia No Brasil Eu tinha que percorrer Aqui a margem sul Essa zona de Lisboa Com a carrinha De uma maneira Muito veloz Para poder dar conta De todas as entregas Durante um dia Sem falar Que a gente tinha Que chegar lá cedo Entrar numa fila Para ter vaga Para carregar o carro E você quando entrava Na baia de ré Para carregar o carro Não pense você Que tinha uma equipe Lá para carregar o carro Para você Primeiro tinha que se codificar Lá os itens todinhos Tinha um paco de notas E você tinha que ver Nas notas ali Os códigos Das mercadorias De cada um Usávamos aquela caneta Grossa Escrita Para poder marcar Com um número Cada cliente daquele Para que fizesse Um conjunto de coisas Pertencente Aquele mesmo cliente Isso tudo era feito Por você mesmo De manhã Vendo código Por código E isso levava um tempo E nós tínhamos também Um tempo cronometrado Para ficar lá Carregando isso Era uma época De inverno Na época da pandemia A gente usando máscara A máscara de manhã A respiração O vapor que sai da respiração Acabava embaçando os óculos E era uma correria danada Eu não enxergava os códigos Ali de uma maneira perfeita E torcendo contra o relógio Era uma carrinha Relativamente grande Tudo mais E isso acontecia Ali de manhã Era um estresse só Um pânico Vamos botar assim Porque eu tinha horário Para sair com o carro Muitas vezes Tinha que sair com o carro Dali Parar numa bomba de gasolina Para abastecer E perdi esse tempo Também com isso E nós tínhamos Três faixas De horário de entrega Os clientes Estavam programados Alguns Para receber O item Entre nove E uma da tarde Outro Entre uma E três Ou quatro Não me lembro bem E o outro De quatro Até as nove da noite Tinha dia Que eu saia Com vinte e duas entregas Vamos botar assim E tinha dias Que eram Até trinta e duas Eu cheguei a sair Nos primeiros dias Eu estava num treinamento Com um colega Uma pessoa muito boa O Vinícius Que por coincidência É do meu estado Lá no Brasil Do Rio de Janeiro Ele tentou me orientar Da melhor maneira possível Diante daquilo que ele pôde Foi um período maneiro Ali de treinamento E a gente rodava Muito gente Por dia Porque as rotas Muitas vezes Elas acabavam ficando Por mais que a gente Tentasse otimizar Por mais que a gente Tentasse sair De um bairro Ou ir para um outro Mais próximo Mas muitas vezes Aquele que você Queria ir mais próximo Já estava na faixa De horário seguinte Não era de Vamos supor De nove a meio dia Já era na faixa De uma às quatro E ficava muito confuso Tinha situações Que você tinha que fazer Praticamente um zigue-zague Com o carro E era correria Gente Eu cruzei isso aí De um lado para o outro Muitas vezes Eu tinha que andar Correr literalmente Com a carrinha E resumindo para vocês Nunca dava tempo De entregar Fazer aquelas entregas Dentro daquela faixa De horário combinado Não dava tempo Teve um dia Que deu tanta coisa errada Tanta coisa errada Em Cascais E eu fiquei ali Super nervoso Com aquilo Eu almoçava Dentro do carro Parava o carro Em cima de uma calçada Comia em cinco minutos Era uma correria danada Para urinar Ou para fazer o número dois Era muito complicado Atingi meu limite Atingi meu limite E no meio De uma tarefa dessa De um dia E era três da tarde Eu estava tão estressado Faltavam tantas entregas A serem feitas Que eu peguei E preferi ligar Para o meu gerente Lá E eu peço Um apoio aqui Ou quem sabe Até uma substituição Porque eu estou muito tenso E isso não está legal Eu desisto Eu estou entregando os pontos Então gente Existem Esses traumas E você chega em casa Nesse dia como esse Por exemplo Você chega em casa E simplesmente Pensa assim Caramba Eu parei Eu entreguei os pontos Eu sou incapaz E agora O que vai surgir para mim O que eu vou conseguir Com tudo isso Eu tenho minhas contas Para pagar Eu tenho que colaborar Aqui com o dono da casa Como é que vai ser isso Gente Passa um filme Na tua cabeça Você fica sem chante Você fica muito tenso Muito frustrado Você fica Desanimado Bate uma vontade De voltar Urgentemente Mas aí você pensa Eu vendi tudo Eu não tenho mais nada lá Eu vou voltar para onde Com quem Tem o fator moral também Que você Vai ficar com vergonha De fazer tudo isso Vai chegar lá Como um fracassado Tem gente Que não passa Por nada disso Tá gente Queria deixar bem claro Aqui Chega aqui Dá a sorte De encontrar uma vaguinha Boa No lugar bom Isso tudo serve De estímulo Para você Permanecer O fato de alguma coisa Estar dando certo No início Influi muito Na tua vida Faz uma diferença Em termos de animosidade E às vezes Consegue um outro melhor Que depois consegue Um outro melhor E aí você É como se fosse um carro Que as pessoas Empurrassem Para esse carro pegar E no caso desse aí O carro pegou A primeira vez E a pessoa Vai se organizando Daqui a pouco Está aqui um ano Dois anos Três anos E não teve No seu histórico Um período De tanto sofrimento Quanto a esses Que eu farei Ainda há pouco Poderia falar Que deveria fazer Um excelente planejamento Antes de sair Sim Lógico Eu costumo falar Muito isso nos vídeos Num caso desse aí Esse planejamento Teria que estar incluindo Praticamente Você ter uma vaga De um serviço Aqui Em que vocês já soubessem O que você Viria fazer E que tipo de atividade Você ia ter Que tipo de estresse Você ia ter Mas Isso não é possível Muitas vezes A gente sai do Brasil Mesmo Contando Chega lá Se Deus quiser Eu vou conseguir algo bom Algo que vai me dar Algum dinheiro Para começar a minha vida Então a gente vem Com esse otimismo É natural Do ser humano Ser otimista E não condeno Aqui também Aqueles que Vêm E muitas vezes Passam Chego aqui Tem que procurar O serviço Pela primeira vez Não tem a noção Isso acontece Com muita gente E vou falar Uma coisa Para vocês Não é uma situação Que só vem Acontecer Em Portugal O imigrante Em geral Está propenso A isso Acredito Que eu Que muita gente Tem uma história Dessa para contar Muita gente Que hoje Está em outro país Ou então Que já esteve E voltou para o Brasil Tem uma história Dessa para contar É uma situação Que pode acontecer E o intuito Desse vídeo É fazer você Com que Esteja com vontade De vir Ou de ir para Um outro país Saber que Esse tipo de coisa Acontece Que aqui Costuma-se falar Muito sobre as coisas Boas Tem gente Que Tem gente Que simplesmente Quando vai fazer Um vídeo Gavetam Aqueles momentos Cruéis Pelos quais Elas passaram E põe lá Só posta As coisas boas Posta lá Quando comprou O primeiro carro Quando comprou O primeiro iPhone Quando comprou A primeira roupa bonita E pula Muitas vezes Essa parte Desse momento Digamos assim Extremamente Complicado E se a pessoa Não tiver ali Uma condição psicológica Emocional Boa Não tiver uma fé em Deus A pessoa desiste Fica deprimida Sim E alguns Desistem Gente Na verdade é essa Se tiver como preparar O teu psicológico O teu emocional Para que Se isso Vem acontecer A gente pede a Deus Para que não aconteça E aí você testa também Um pouco a tua superação Testa a sua resiliência Sua capacidade De tentar vencer A todos que acompanharam O vídeo até agora Meu agradecimento E estamos juntos Num próximo vídeo Na semana que vem